Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Cante cigarra, que é danão, o seu canto de tristeza comoveu meu coração. Ainda trago na mente alguma lembrança do meu tempo De criança vai batendo com a mão Dizendo filho eu posso me dar carinho Mas teimando aqui sozinho vai entrar no cinturão Cante-se cá que haverá o seu canto de tristeza Quando ouveu meu coração Cante também o modeste brasileiro Sabe já sou do panteio e as luzes de acesão Cante de tudo que a história me consome Que ninguém esquece o nome de Luiz em um baião Cante-se cá que haverá o seu canto de tristeza Quando ouveu meu coração